Quem não gostaria de fazer o seu apartamento aparentar maior e mais confortável? Nesse quadro, as arquitetas Vanessa Chaveiro e Letícia Ferro trazem esse segredo. O traço de hoje são com as arquitetas Letícia Ferro e Vanessa Chaveiro. Tudo bem, menina? Tudo. Tudo jóia, Letícia? Tudo jóia. Vanessa, como foi fazer o projeto de arquitetura desse apartamento? Nós somos procurados por um jovem casal, recém-casados, que nos adiantou que também teriam filhos em breve, que queriam um projeto de arquitetura e interiores. Uma pequena reforma no apartamento, que também era novo, e eles queriam só adequar ao estilo de vida deles. Então, de início, eles falaram, Vanessa, a gente está querendo uma sala, um estar sem televisão, abrir mão de um quarto para fazer um office e ser também uma sala íntima, e permanecer com um quarto, que é do futuro filho. E o quarto de casal. A gente, analisando o projeto, nós vimos que nós poderíamos usar o quarto, que seria o home office, utilizando a mesma televisão giratória, né? Aproveitando os dois espaços, usando um home independente para cada espaço. Nós tiramos o banheiro de empregada. Aliás, nós não tiramos o banheiro de empregada, nós dividimos ao meio e fizemos um lavabo. E o quarto de empregada, que eles não queriam essa dependência de empregada, nós utilizamos para fazer um close, né? Então, o quarto dele ficou maior, mais espaçoso, com close. E também o quarto de bebê, que permaneceu o projeto original. E o projeto de interior, como que foi feito? No projeto de interior, a gente procurou usar cores claras, né? Que o apartamento não é um apartamento grande, é um apartamento pequeno. E ela queria tudo mais clean, né? Então, a gente usou cores claras, a gente usou muito espelho para dar amplitude, né? Usamos no estar, no jantar, né? Nos revestimentos, a gente usou pinturas especiais, papel parede, tecido, para dar mais aconchego, né? Porque eles queriam que o apartamento acolhesse as pessoas. Tanto que a gente integrou o estar com o jantar, que dá para receber bastante amigos, como o estar também funciona como home, né? Então, a gente procurou dar essa amplitude no apartamento. A integração e o uso de espelhos foi essencial nesse projeto? Essencial, porque é um apartamento pequeno. E a iluminação aqui também foi usada, iluminação em direta, fora outros trabalhos de iluminação que vocês fizeram aqui? Isso, a iluminação a gente trabalhou com o santo invertido, que é a indireta, né? Trabalhamos alguns pontos, iluminação pontual. Trabalhamos também com peças clássicas, né? Com luzes de cristais, arandelas e peças modernas. Então, foi bem um mix. Na própria decoração mesmo, a gente usou peças como essa cristaleira, né? Que era antiga, que é de família. Alguns porta-retratos de espelho veneziano. Então, foi um mix mesmo do moderno com o clássico. E qual o material que vocês mais estilizaram aqui nesse projeto? Ah, é o nosso material preferido, que eu acho que é mágico, é o espelho. Ele amplia o ambiente, ele tira aquela sensação de clausura. Eu acho que é sempre interessante um apartamento pequeno entrar com o espelho. O desenho de alguns dos mobiliários aqui do apartamento é de vocês? É, a maioria dos móveis do apartamento foram desenhados por nós. Sofá, raque, os armários, a cama com as cabeceiras, a poltrona. Então, a gente fez alguns desenhos clássicos, né? Imitando uma peça antiga, fazendo uma releitura do antigo. Então, a maioria das peças aqui foram feitas por nós, foram desenhadas por nós. Pouquíssima coisa nós compramos em loja. E o quarto do bebê, o que vocês trouxeram de especial para esse quarto? O quarto do bebê também teve o mobiliário desenhado por nós, a gente mandou fazer. O berço, a cômoda, a poltrona. Então, a gente procurou usar um papel de parede que ele é rendado, que fosse bem infantil, bem feminino, né? Porque é uma menina, a dona do quarto, né? A poltrona, a gente jogou algumas cores com rosa, tons de marrom, com flores. Cores mais quentes, mesmo sendo um quarto de bebê. Isso, cores para dar uma alegrada, que ele era todo no branco, né? E para ficar aconchegante. Letícia, e o uso da automação aqui nesse apartamento? Olha, a gente procurou trazer recursos inteligentes para dentro do apartamento, né? Então, a gente centralizou tudo num controlezinho, que tem desde o ar-condicionado, a cortina, a televisão, que ela gira, tanto para o home quanto para o office, né? E a gente tem os cenários da iluminação também. Então, por exemplo, eu posso ter a cena 1, que é uma cena normal, a cena jantar, que é para um dia que for um jantar mais íntimo. Então, a gente tem esses recursos. Eu posso programar para acender tal hora. Então, tem todos esses recursos que facilitam a vida no dia a dia e economizam energia também. Desse controle, você consegue fazer esse programa de qualquer lugar, de qualquer cômodo. Se você estiver na sala, você liga o ar-condicionado do quarto. Se você estiver aqui, você consegue ligar o home do outro lado. E não só também daqui, da residência, como também do seu iPod, do seu iPhone, de qualquer lugar do mundo que você estiver. O que mais diferencia esse apartamento dos demais aqui desse prédio? É a cliente. Ela te dá autonomia, ela tem segurança em você. Então, um projeto que tem um bom resultado não depende só do profissional, depende também da cliente. Na parte arquitetônica do projeto? Na arquitetura, foi sem dúvida a solução do lavabo, que o apartamento não tinha lavabo. Então, a gente usou o banheiro de empregada, nós dividimos e fez um banheiro, continuou com o banheiro de empregada e ainda aproveitou um espaço para o lavabo. Não ficou grande, mas ficou assim o ideal para a vocação do espaço. No quarto de casal, também a gente aproveitou a dependência de empregada, que era o quarto, nós abrimos, estendemos um closet, que ficou também assim generoso. Tem também na sala de televisão, que divisa com a sala de estar aqui, a sala, o home office era, antes no projeto, um quarto, que nós utilizamos na mesma parede uma televisão giratória. Essa também, eu acho que foi um truque, assim, de aproveitamento de um equipamento, né, para dois ambientes. E como você descreveria o traço desse projeto? Acho que o traço é de um apartamento bem limpo, mas que resgata vários mobiliários, acessórios, né, de família, que trazem memória para o apartamento, ele dá a cara do cliente para o apartamento. Muito obrigada, meninos, parabéns pelo projeto. Muito obrigada, meninos, parabéns pelo projeto. É isso aí, o nosso programa vai chegar ao fim. E no próximo domingo, você confere o quadro Papai Noel dos Correios. Uma parceria do programa de casa com os Correios, aonde adotamos caixinhas de crianças carentes e levamos a magia do Natal a essas pessoas. Fique agora com o seu som de casa e até semana que vem. Meu nome é Carol Rezende, eu sou estudante de arquitetura e meu som de casa são músicas antigas, músicas clássicas. Eu adoro o Michael Bublé e, enfim, músicas românticas, clássicas, mais chiquezinhas. Eu quero ir ao simplesmente co gazet relevante. Eu quero ir ao我說 de uma pessoa. Tem um miliões de pessoas. Eu fico com todos. Eu quero ir ao vos colocas. Eu quero ir ao c круг. Eu quero ir ao fundo. Se quer ir à casa. Fico com homens. Alguém está pesado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma